Digo uma coisa aos senhores, eu tenho três alternativas para o meu futuro, estar preso, ser morto ou a vitória, podem ter certeza, a primeira alternativa preso não existe Essa fala aconteceu em agosto de 2021, será que vai manter a palavra? Se mantiver, só tem uma opção para o futuro dele, ironias à parte, muitos aliados do próprio Bolsonaro apostam que ele será preso, mas, nesse momento, é difícil dizer se será pelas joias ou por conspirar por um golpe de Estado A questão que importa agora é criminal, né, eu sou parado a cada 10 minutos na rua, você é da Globo News, Bolsonaro vai ser preso? Essa é uma pergunta que me fazem a cada 10 minutos, em cada esquina me fazem essa pergunta, não sei, não sei, depende de provas, de investigações que ainda estão no início, são embrionárias Delação não é prova, a delação você precisa comprovar, mas você tem, exatamente, vários inquéritos e muitos indícios contra Bolsonaro A documentação que foi preparada pela Polícia Federal foi remetida aos Estados Unidos, ela é farta, ela é muito detalhada, ela é robusta, segundo as fontes que estão acompanhando esse caso No pedido de cooperação, que envolve também a participação do FBI e da Polícia Federal Brasileira, a polícia então solicita, entre outros pontos, o seguinte Quebra de sigilo bancário de várias contas de pessoas físicas e jurídicas, entre elas a do ex-presidente Jair Bolsonaro, de Mauro Cid, do pai do Mauro Cid, o general Lorena Cid e outras pessoas Isso num prazo de últimos anos até hoje, terminando hoje, ou seja, não termina em 2022 Esse pedido prevê também diligências em joalherias da Flórida, de Nova York e da Pensilvânia Levantamentos de dados sobre imóveis, depoimentos de testemunhas e suspeitos nesse envolvimento do esquema de joias, de vendas ilegais E segundo o tralho apurou, a expectativa dos investigadores é que o Departamento de Justiça americano não demore muito para deliberar sobre essa solicitação de colaboração policial do Brasil Enquanto isso, um indivíduo que foi demitido da Jovem Pan, depois de ter feito um gesto supremacista, reapareceu hoje gritando feito um louco Acusando o Alexandre de Moraes de ditador e pedindo seu impeachment Isso tudo é desespero de ver o mito dele afundado na lama e com grandes possibilidades de ser preso Jornalistas, congressistas, deputados, senadores, comunicadores, em uníssono, dizendo a coisa mais óbvia A coisa mais óbvia, existe uma ditadura no Brasil E essa ditadura é capitaneada por Alexandre de Moraes, pelo STF Ele pode espermear à vontade A única coisa que vai conseguir envelhecer mais rapidamente, de tanta raiva O destino do minto já está traçado Enquanto isso, ontem, a Gleisi Hoffman tentou justificar a sua fala sobre a justiça eleitoral Que foi rebatida pelo Alexandre de Moraes anteriormente E a presidente do PT disse hoje, durante um evento do partido em Pernambuco Que foi mal compreendida sobre uma fala em que ela criticou a justiça eleitoral Gleisi Hoffman afirmou que não pediu o fim da justiça eleitoral Durante a reunião de ontem da comissão que analisa a PEC da anistia na Câmara Ao falar sobre as multas aplicadas aos partidos que não cumpriram a cota de gênero Nas últimas eleições, Gleisi sugeriu que, abre aspas, algo estaria errado Fecha aspas, no fato de o Brasil ser o único país do mundo a ter esse sistema constituído O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes Repudiou as afirmações que ele classificou de errôneas e falsas Na fala de hoje, Gleisi reafirmou a importância da justiça eleitoral Mas criticou a desproporção entre o orçamento dos partidos e o do TSE E defendeu que a multa pelo não cumprimento da cota seja política e não econômica Para quem não entendeu, essa fala da Gleisi Hoffmann veio depois da nota do Alexandre de Moraes Onde ele rebateu uma fala anterior que ela questiona a existência de tribunais específicos Para a questão eleitoral, que foi interpretada como um pedido de fim da justiça eleitoral O Alexandre soltou uma nota duríssima, duríssima Não cita o nome da Gleisi, mas cita presidente de partido Ele diz assim Falando em Alexandre de Moraes Ele determinou, ontem, a volta à prisão de um réu do 8 de janeiro Pelo mesmo ter postado um vídeo xingando ministros do STF No mesmo dia que foi solto Pensa num cabra... Marco Soares Moreira já tinha sido preso sim lá no mês de janeiro Alguns dias depois dos ataques aos três poderes da república Aqui em Brasília no dia 8 de janeiro Depois dos ataques golpistas Alguns dias depois ele foi indicado como tendo envolvimento nesses ataques E depois disso, depois de ter sido preso Ele foi solto e estava sendo monitorado com tornozeleira eletrônica E tinha uma série de requisitos que precisava cumprir Para estar nessa prisão, nesse regime aberto Porém, novamente foi expedido ontem, na sexta-feira, um mandado de prisão contra ele Esse decreto veio do ministro Alexandre de Moraes Um decreto, um pedido de prisão expedido ontem à noite O motivo, de acordo com Alexandre de Moraes, Soares descumpriu medidas cautelares Como, por exemplo, a utilização de redes sociais E publicou vídeos atacando tanto o ministro Alexandre de Moraes Como a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber Na decisão, no despacho de Alexandre de Moraes Ele destaca o desprezo pela justiça Que mesmo ciente da proibição de usar as redes sociais Ele demonstrou esse desprezo denunciado, dizendo que o denunciado publicou Dois vídeos na rede social TikTok Nos quais ataca a corte, o Supremo Tribunal Federal E também profere diversas ofensas à honra dos ministros Que integram aí o STF, o Supremo Tribunal Federal A Secretaria de Estado de Justiça do Espírito Santo Por meio de nota da assessoria Disse que Marcos foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Viana 2 A advogada de Marcos, Margarida da Silva Informou que tomou ciência da prisão do seu cliente Mas que ainda não conhece o teor da decisão do ministro Alexandre de Moraes E por isso, por enquanto, preferiu não se manifestar a respeito dessa decisão Falando em STF, o marco temporal ainda vai gerar muitos atritos Com a bancada ruralista do Congresso Porque o agro avalia que há uma insegurança jurídica Quando você não cria ali um marco Seja ele temporal ou não, mas acabaram ali Esse grupo acabou ali por se apegar à questão do marco temporal Mas um marco em relação à demarcação das terras indígenas Em função dos constantes conflitos de terras que a gente vê hoje Especialmente no interior do Brasil e em áreas produtivas Então, essa é uma das principais bandeiras do agro E a avaliação deste setor é que colocando em lei E é uma avaliação até mesmo controversa Depois vocês devem até repercutir isso aí Mas que colocando em lei De alguma maneira você tem ali alguma segurança jurídica Ainda que já haja, claro, uma decisão do Supremo Tribunal Federal Então, eles querem colocar no projeto de lei que está no Senado Esse projeto de lei saiu aqui da Câmara Não houve mudanças no texto dele no Senado Federal Na Comissão de Agricultura E ele agora está na Comissão de Constituição e Justiça E ele agora está na Comissão de Constituição e Justiça